Olá pessoal, mais uma vez estou aqui pedalando, dei uma paradinha aqui, olha aí a minha magrela, vou até colocar de frente para vocês darem uma olhada, está aqui e hoje está um dia bem bacana, um dia não está muito quente e eu resolvi dar mais uma pedalada para buscar inspiração, fazer um pouco de esporte e quero convidar vocês para entrar em ação também, sair da inércia e colocar seus planos em prática, põe em prática e é como uma volta de bicicleta, você vai pedalando, vai pegando o jeito, vai aprendendo, mas tem que pôr em prática, porque só você dando startup é que você vai conseguir sucesso, vai ganhando experiência, vai aprendendo ao longo do caminho e vai colocando seus projetos em prática. No vídeo que eu vou preparar a partir da reflexão que eu fiz aqui nesse passeio, é justamente o que fazer para começar o seu projeto, como planejar para você põe em prática a sua startup. Você quer aprender sobre isso? Então assista o vídeo que vai aparecer logo após a vinheta. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, nós somos um canal de comércio exterior e que incentiva o empreendedorismo para você atuar no comércio exterior, seja na exportação ou importação, está certo? Se inscreva no canal, clique no sininho das notificações e toda semana você vai receber um conteúdo para você seguir nessa pista do empreendedorismo, tá bom? Então agora eu vou voltar aqui para o meu passeio, tá certo? E assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, acabando de chegar aqui no escritório para gravar mais um vídeo bem legal para vocês. Hoje serão quatro estratégias poderosas para você fazer sua startup decolar, dar certo, tá? Você quer entrar no mundo empreendedorista e a sua própria empresa e andar com as suas próprias pernas? Então fica nesse vídeo até o final, porque o assunto vai ser esse, tá? Eu até vou posicionar aqui a câmera para a gente começar ali no nosso flip chart a falar desse assunto interessante, tá? Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Ajustar um pouquinho assim. Aqui tá bom. Então vamos lá, vamos começar a falar do assunto de hoje. Até já deixei preparado, já fiz o planejamento. Quatro pilares estruturais para você fazer uma startup de sucesso no comércio exterior. Sem dúvida que essas dicas que eu vou dar hoje aqui servem também para você começar seu negócio aqui no Brasil. Não precisa começar necessariamente já exportando ou importando já no comércio exterior. Inclusive, eu oriento muitos dos meus alunos aqui da Academia Celera Export. Começa a ter um negócio aqui mesmo no Brasil, tá? Mas já vai pensando, já vai preparando o terreno para você poder exportar e também importar. Hoje o mundo é pequeno. Você tem que se inserir na cadeia internacional. E pode começar aqui no Brasil já se preparando para o futuro. E essas dicas que eu vou dar aqui servem para isso. Então, sem perder tempo, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, é isso aqui, relacionamentos, tá? Relacionamentos. Cultive bons relacionamentos. Como fazer isso, tá? Existem livros para você aprender a essência dos bons relacionamentos. Talvez o maior best-seller de todos os tempos voltado a relacionamentos é esse aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar as pessoas de Dale Carnegie. É um livro já bem antigo, tá? Mas é um best-seller. É a bíblia dos relacionamentos. Aqui você aprende. Inclusive, tem uma versão mais nova. É como fazer amigos e influenciar as pessoas na era digital. Nós estamos agora vivendo a era das redes sociais e você precisa aprender a fazer isso. E como ele fala, tá? Em resumo, para ter bons relacionamentos. Primeiro, procure ser uma pessoa assertiva. Não seja uma pessoa crítica o tempo todo, tá? Ao invés de criticar, veja os pontos de melhoria, tá? Para avançar juntos. Ao invés de só ver o que está errado. Seja uma pessoa positiva. Tem gente que é mestre em criticar, em ver o que está errado. E o que fazer para dar certo. Isso é mais importante. Porque, afinal de contas, se for criticar e deixar como está, nada vai acontecer. Você concorda comigo? Então, a primeira coisa é isso. Ao invés de criticar e tentar destruir os projetos, use a sua inteligência para construir. Existem outras dicas aqui também, tá? Procure ver os pontos de sinergia para você poder construir juntos, tá certo? Criar relacionamento. Outra coisa. Dois pontos interessantes que o Dale Carnegie fala aqui no livro. Primeiro, sorria. Seja simpático. Procure levar o seu melhor para as pessoas. E o sorriso é a porta da alma. Sorria, tá? É importante. Procure usar sempre o sorriso no rosto. De forma verdadeira. Não seja hipócrita. Não é sorrir feito um manequim. Não. Mas ter um ar positivo sempre vai ajudar você nesses relacionamentos, tá certo? E um outro fator importante nesses relacionamentos. Ao invés de falar muito, escute, tá? Procure ouvir o outro, porque aí você vai poder conhecer as necessidades e a sinergia será melhor. Então, a primeira coisa é isso aqui. Relacionamentos. Bons relacionamentos. Fazer amizades. Por isso o livro chama Como Fazer Amigos. Sem amigos você não vai. Pra frente tem que abrir essas portas, tá certo? Segunda coisa que eu quero falar com você é qualidade, tá? O produto que você vende tem que ter realmente qualidade, porque senão você vai se decepcionar. O produto volta. Quando é aqui dentro do mercado interno, tudo bem. Não é tanto problema, é mais barato. Agora imagine que tenha que voltar um produto que você vendeu e que você exportou lá pro Japão. Vai custar. E esse prejuízo vai sair da onde? Do seu bolso. E se você não arcar com o prejuízo, você também não vende mais. E outra, lembre-se que agora a gente tá na era o quê? Digital. As informações propagam. As pessoas tiram depoimentos sobre o teu trabalho que fica na rede. E aí? Se você ficar mal falado aí no meio digital, você não vai conseguir mais vender. Então você precisa ter qualidade. Qualidade, a qualidade do produto. É por isso que as marcas grandes, tá? São grandes. Porque elas começaram com qualidade. Qualquer marca que hoje é grande, como Nike, Samsung e todas as outras, tá? Adidas. Qualquer marca poderosa, com a Lacoste e por aí vai. São marcas que o seu pilar está na qualidade. E você, por mais que ainda não tenha uma marca conhecida, a qualidade tem que ser a sua ferramenta, a sua força. Então qualidade é fundamental. Não trabalhe com produto que não tenha qualidade. Não importa que ele seja muito barato. O barato termina saindo caro. É preciso ter qualidade. Se aprofunde, tá? Uma boa dica é você conhecer as normas de qualidade, os padrões de qualidade. Por exemplo, a ISO 9000. Ela continua válida. E uma empresa que é certificada pela ISO 9000 já é um bom indicador. Existem outras hoje. A ISO 14000, que é ambiental. E outras normas de qualidade. Agora, quais são as credenciais de qualidade da empresa que você vai trabalhar? É importante checar isso daí. Porque sem qualidade você não vai longe, tá certo? Terceiro fator, tá? Finanças e investimento. Lembre-se que você precisa fazer uma boa gestão do seu capital. Daquilo que você tenta trabalhar. E o investimento é a mesma coisa. Você precisa investir no conhecimento. Por exemplo, fazer cursos. Nós aqui na academia Aceleric Sport estamos de portas abertas pra vocês. São cursos que tem diversos preços. Mas você precisa investir. É como uma plantação. Você quer colher frutos, mas não quer investir? Não vai colher, amigo. Ou amiga. Precisa ter esse entendimento. Você precisa fazer o investimento pra lá na frente você colher esses resultados. E controle o capital que você tem. Faça investimentos inteligentes. Mas faça o controle. Porque se você se perder nas suas finanças, você também não vai longe no seu projeto de startup. Tá certo? E por último, disciplina e persistência. Você precisa ser uma pessoa disciplinada, persistente. Levar seu projeto pra frente. Mas não temoso. Você precisa ir mudando, adaptando, ouvindo. Com os relacionamentos, você pode pedir conselhos, dicas. Use o conhecimento de mentores que possam alavancar o seu projeto. É muito melhor investir no conhecimento pra poder errar menos do que depois ficar pagando pelo erro. Então seja uma pessoa disciplinada. Reserve um tempo pra estudar. Reserve um tempo pra poder avaliar o seu projeto. Tá certo? E faça tudo isso com muita persistência. Por último, eu quero deixar a dica de mais um livro. O Poder do Hábito. Compre esse livro. Vou deixar o link aqui nas mensagens, tá? No campo de comentários desse vídeo. Compre esse livro. Entenda como formar bons hábitos e a importância deles. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo gratuito. É um conteúdo pra incentivar vocês a empreender usando estratégias poderosas e que vão levar você ao sucesso. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like agora, tá? E nos vemos na próxima semana, sempre com um novo conteúdo pra ajudar você a empreender. Seja na exportação ou na importação. Eu sou o Trader Carlos Moura e vejo você na próxima semana. Sucesso a todos. Tchau, tchau.